Agora, e cripto, Nath? Bom, para quem nunca ouviu falar, as criptomoedas já existem há muitos anos. É uma moeda digital, gente. Sabe quando tem o dólar, o real? São moedas, só que elas não possuem, na verdade, um banco central que regulariza elas. Quando a gente tem um real, quando o real cai muito, a nossa economia tem uma intervenção do banco central quando acontece isso, para não prejudicar a economia, para pessoas que compram, que vendem, enfim. Oferta e demanda, a gente tem alguém ali que é um banco central que se precisar, como aconteceu, por exemplo, vou botar um grande exemplo aí da pandemia, que todo mundo estava guardando dinheiro no colchão. As pessoas estavam guardando dinheiro no colchão. Aí veio a nota de 200 reais, lembra? A nota de 200 reais era porque estava causando, na verdade, na economia o entesouramento. O que significa? Significa que as pessoas estavam guardando dinheiro em casa e tirando do banco com medo de perder, de aderir algum BO, de o banco quebrar e tudo mais. Mesmo que você fale que tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que se você investe e tem um dinheiro guardado... 250 mil hoje, né? 250 mil por CPF, as pessoas não sabem. Não, vou tirar, porque vai que vai chegar... É o medo, é a insegurança. É o medo e a insegurança com trauma, por uma crise. E aí, o que o banco central fez? Ele liberou, porque todos os bancos são obrigados a ter uma porcentagem do dinheiro guardado em depósito compulsório. O que significa isso? O banco chega lá, tem uma porcentagem do dinheiro que ele deixa ali guardado, que caso aconteça com momentos como aquele, da pandemia, no auge as pessoas tirando o dinheiro, eles retiram esse dinheiro, o banco libera esse dinheiro, o banco central, que é o banco dos bancos, libera para os bancos distribuírem esse dinheiro para injetar na economia, para fazer empréstimo, para emprestar para empreendedores, que estavam passando dificuldades, que estavam fechando. Então, é para isso que serve. E o banco central é um dos órgãos onde regulariza isso. Quando a gente fala de criptomoedas, não tem isso. Não tem banco, não tem nada disso. É especulação. Você está ali falando para uma pessoa que está comprando ali, outra está vendendo aquela moeda, e você está especulando que ela vai subir, e outra está especulando que vai descer, e eles ganham com essa especulação. E não é algo ruim. É porque quando a gente tem algo desconhecido, como veio o Pix, as pessoas ficavam, não, meu Deus, esse Pix... Eu escutei isso de uma seguidora falando, Pix, ele não é de Deus. Falei, gente, o que tem a ver? O que tem a ver? Mas, sabe? São essas coisas que acontecem, que a gente escuta, que são medos, porque você nunca viu aquilo. Você nunca viu uma criptomoeda. Algo que você não está vendo ali. Você chega e vai falar, não, isso está errado. Isso não é normal. E, assim, acho que toda a classe de criptomoeda, criptoativo, assim, vem junto com todo esse movimento de você conseguir cada vez mais sair um pouco dessa centralização, desse monopólio. Sim. E você tomar as rédeas da sua vida. É porque eu não sou nenhuma especialista em criptomoeda, mas eu estou estudando muito Web3. Legal. Porque, sem dúvida nenhuma, assim, chega uma hora que você fala, cara, ok, eu estou aqui na mão dessa empresa aqui, eu estou na mão dessa empresa daqui, e para onde eu vou? Porque o mundo cada vez é mais digital. Você é ponto com, você é ponto fora. Exatamente. E a criptomoeda, ela é, no final das contas, ela é a grande, como é que eu vou dizer, ela é a grande, ela é a grande chave de troca financeira de todo esse movimento que está acontecendo. E que não tem algo centralizado em um banco. Que não tem algo centralizado. Não tem um banco central que vai chegar, opa, opa, tem gente perdendo muito dinheiro, vamos parar com essa movimentação. Não. Então, ela, claro que tem gente que especula, trabalha com especulação com as criptomoedas, mas tem gente que realmente está comprando para fazer também troca. E tudo bem. A questão é que as pessoas, elas acabam criando essa raiva, esse ranço por não conhecer. A gente só tem raiva de algo que você não conhece. Você só chega e cria preconceito de algo que você não conhece. É. E é uma... Pré-julgamento, né? É um pré-julgamento. Mas esse é o ponto. Você não tem um banco central que vai chegar e vai regularizar se alguém perder um monte de grana ali. Não vai ter ninguém para falar. Não tem ninguém ali te dando aquela seguridade que tem gente que acha que é algo que precisa ter. E na criptomoedas não tem isso. E é uma forma onde você tem moeda de troca, gente. A diferença é que ela não tem lá um banco central ou todo... Como o dólar tem um banco central que chega lá e vai regularizar ali na economia. Vai chegar e falar, opa, vamos parar aqui ou não. Vamos continuar aqui. Tem uma regra para isso. Claro que agora tem... Agora você tem que declarar. Agora tem na Receita Federal como você declarar. Está entrando também corretoras porque para você investir na criptomoedas você precisa de uma corretora. Aí você coloca o dinheirinho lá. Você investe em várias... Tem Bitcoin, tem Ethereum, tem vários outros tipos de moedas que você pode trocar com outras pessoas. Então ela valoriza porque tem muita gente comprando. É por isso que ela sobe. E eu já sigo esperando a criptomoeda da Nath Finanças. Cara... Como é que vai ser o nome? Vamos pensar no nome. Eu não sei. Nath Cripto. É, gente. Nath Cripto, é. Nath Cripto, é. Nath Cripto, é.